Música Para um eterno ganho, pois isso queria eu, tem cuidado ó menina, que o brilhinho vai ser meu, o seu brilhinho cantei sozinho, dentro do seu braquinho, vou lhe meter a bandeirinha, vai ser pouco jeitinho, o seu brilhinho canta sozinho, brilhinho, dentro do seu braquinho, vou lhe meter a bandeirinha, brilhinho, vai ser pouco jeitinho, se me deres o teu brilhinho, ele canta alegremente, por lhe dar-te a liberdade, canta para toda a gente, canta para toda a gente, e se lhe com mais carinho, muito obrigado menina, por me dar-te o teu brilhinho, o teu brilhinho canta sozinho, brilhinho, dentro do seu braquinho, vou lhe meter a bandeirinha, brilhinho, vai ser pouco jeitinho, o teu brilhinho canta sozinho, brilhinho, dentro do seu braquinho, vou lhe meter a bandeirinha, brilhinho, vai ser pouco jeitinho, o teu brilhinho canta sozinho, brilhinho, vai ser pouco jeitinho, brilhinho, vai ser pouco jeitinho, brilhinho, vai ser pouco jeitinho, brilhinho canta sozinho, brilhinho, dentro do seu braquinho, vou lhe meter a bandeirinha, brilhinho, vai ser pouco jeitinho, brilhinho, brilhinho, vai ser pouco jeitinho, o teu brilhinho canta sozinho, brilhinho, dentro do seu braquinho, vou lhe meter a bandeirinha, brilhinho, vai ser pouco jeitinho.